Está-se bem no campo? Está! Está-se muito bem no campo! Está-se muito bem no campo! Aí estão os Storm Riders! O Xavier já quer trepar para cima! Ora aí estão! Maravilha! Kelly! E o Mars! Gertrudes e o Vicente! O Vicente Gertrudes! Que se brinham aí! Estão as que era brincadeira! Bolas! Grande Storm Riders! Agora é Warm Riders! Warm Riders, exatamente! Xavier! Very Hot Riders! Também são Hot Riders mesmo quando estás à espera! Sim, sim, sim! Mas não é? Oh! Sexy and hot! Então! Chegaste vivo? Claro! Mas está aqui a Gertrudes à espera daquele! Deve cheirar a frango! Deve cheirar a frango! Deve cheirar a frango! Deve cheirar a frango! O que é essa? De que? De que? De Dark Side of the Force! Mas qualquer Vicente se prese tem que ter um assassino! Panaleidagem! Panaleidagem! Os pneus continuam os mesmos! Isto é muito americano! É um bocado abençoado! É um bocado abençoado mesmo! Não aguenta ou se eu posso sair do carro? Ah! Mas eles já são outros! Não são! São os mesmos! São os mesmos! São os mesmos! São os mesmos! E o outro caminho! Olha as escalas! Olha! Olha as escalas! 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 Está um determinado momento! Olha as escalas! Olha as escalas! A ideia é ir para Paris! Ou para Salamanca! O Russo também está aí! Está aí! Claro! Olha o Russo! Esta fila é a fila de... Epá! Epá! Ele e o Arnie! Epá! Estão todos! O KTM! O Wave! O Speedify! O Josezita! O Josezita! O Josezita! E o Elis! Olha o Elis! Olha o Elis! Vamos para um sítio especial! É? É por ali, não é? Não é por ali! Mas está à frente! Tanta gente não sabe! Não devemos dar nome! Eu tenho que ir à frente! Vocês estão preparados para ir até Salamanca? Adventure, man! Adventure! É, Adventure! É! Eu quero ver Adventure! Aqui o Mario Kelly tem de perder qualquer coisinha, não é verdade? Olha! Olha! Tem de gasolina sentado! A eletricidade estática! Porquê que não se deve fazer isto? Vejam este vídeo que vou pôr aqui de lado! Porquê? Ei! Este também diz saber que é uma coisa! Este também diz saber uma coisa! Olha aqui! Eu estou dirigindo a ficar fora da rua! E isto olha! Vejam aqui! para gerderos, para ativar a nossa digressão agora temos hipótese, só vamos até o ferrão e apanhamos ali que há montes de caminhos ali dentro peraí que não tem aqui o iPad vamos lamber o mapa este seja caminho este é rebatido sim, porque isto é um passeio no campo passei no campo, não é? já vais ver o passeio no campo já vais ver o passeio no campo o Lorga tem um recado para ti nós temos ali alguma coisa para ti, é uma surpresa mau deixa lá, deixa lá mau alista-se, alista-se, diziam os romanos e agora com os milques abastecidos estamos prontos para ir até ao torrão mas não é a barragem do torrão, não é? é a barragem de... vale do guizo vale do guizo vale do guizo bem parecia que não era a barragem do torrão vale do gaio vale do gaio ai é do gaio ai o que é nec sabes mesmo onde é que tu estás? é ainda bem ta-se embora ta-se embora passei no campo Gertrudes, é o passeio no campo, não te preocupes está bem? é o passeio no campo Gertrudes é o passeio no campo Gertrudes não, não, é o passeio no campo fica descansada Vamos ver A pergunta que o Gertrude aguenta Quantos quilómetros mais sem enganar uma embreagem Vamos ver Não te preocupes Gertrude Não te preocupes que ele está a enganar Vai conseguir fazer as suas Gertrude A passagem de trigo de Moraes A passagem de trigo de Moraes A passagem de trigo de Moraes Então vamos voltar para trás Vamos até ali ao torrão Estudar o caminho Então não disseste que era aventura O Google sabe tudo Então vamos voltar até ao torrão E no torrão apanhamos uma estradinha Estou a ir por aqui A nadar Secauen Vamos ver Secau Secau O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?